Presidente, o senhor é um pai do real, um filho que completou sua maioridade. Que riscos o senhor vê o seu filho correr? Que avaliação o senhor pode fazer dele nesse ano tão importante para a nossa política, para a economia? Ele já passou da adolescência, está mais grandinho. Então, risco sempre existe, mas não acho que é um risco assim iminente, nem que possa voltar ao tempo antigo. A população aprendeu que a moeda tem que valer, que isso significa muito para cada um de nós. Às vezes os governos abusam, descuidam. Agora mesmo, a inflação está começando a desvalorizar a nossa moeda e tal. Mas eu acho que o próprio mercado e as pessoas que recebem essa loja vão forçar o governo a ser mais prudente. Porque é uma questão de... o real para ser mantido tem que ser o tempo todo. Não é que você tem uma moeda estável para sempre. Não, é uma continuidade política. Mas eu confio que nós sejamos capazes disso. Presidente, é preciso diminuir a presença do Estado? O Estado está muito forte, precisa dar mais espaço para empresariado, para outras iniciativas? Vou dar só um dado. O crédito público no Brasil era de 40% de tudo que se emprestava. Agora é 60%. É claro que está um exagero. Não é necessário. Acho que o Brasil já tem capacidade, as suas forças produtivas, as suas pessoas, de trabalharem sem a tutela permanente do Estado. Claro que sempre haverá Estado, é importante que exista essa questão de dizer oposição entre Estado e mercado é abstrata. Vai ter que cuidar dos dois. Mas o Estado está exagerado. Aqui é uma casa do empresário. A gente ouve muito o presidente falar que o empresário é visto de uma forma pejorativa, que não se incentiva, não se valoriza o empresário. O senhor concorda com isso? Qual o papel do empresariado na sua visão para o desenvolvimento e crescimento do país? Olha, há muitos anos, em 1963, eu escrevi uma tese de livre docência na USP. Ela chamava-se assim, o empresário industrial e desenvolvimento do Brasil. Mas eu acho que é fundamental. O crescimento da economia depende de pessoas pioneiras que se lancem, que tenham competência, que sejam empresários. E não só os grandes. É preciso que as pessoas também se lancem, tenham motivação, arrisquem. E eu acho que o fundamental na vida moderna é a competição. Quando não há competição, você não tem progresso. Olha, o problema do Estado não é do Estado, é quando ele sufoca. Então, tem que haver empresário, tem que haver competição. Não pode haver monopólio, nem privado. Mas, sem empresário, você não tem... Empresário é inovação, tem que haver. Para terminar, qual vai ser o principal desafio do próximo presidente da República? Eu acho que o principal desafio é global. Porque nós estamos errando no modo de ver o mundo. Nós estamos ainda pensando que o mundo vai sair dessa crise, com a predominância de setores que não vão sair na frente. Na frente, eles saíram dos Estados Unidos outra vez. E o Brasil tem que abrir os olhos para isso. E por que eles estão saindo? Porque eles renovaram, empreenderam. Energia barata. Nós não. Então, nós temos que tomar muito cuidado para aumentar a produtividade aqui. Esse vai ser o principal desafio. Obrigado.